Oi gente, tudo bem com vocês? Bom gente, não repara na minha cara, pelo amor de Deus, que eu acabei de acordar Percebe-se, né? Pelas olheiras E aí, gente, eu tava pra gravar esse vídeo, já tinha mais de duas semanas E aí eu acordei ali e falei, meu Deus, se eu não gravar esse vídeo, gente Simplesmente o prazo, né, de garantia vai passar do meu produto aqui E eu não vou nem ter aberto a caixa pra ver se veio tudo certo Bom gente, tô gravando aqui no quarto porque o Matheus tá na sala assistindo a Marshall Urso dele Então eu não quero incomodar ele Então eu vim aqui pro quarto pra gravar pra vocês, tá bom? Bom gente, a caixa do produto que eu tô falando Gente, é muito pesada Essa caixa, gente, sério, deve ter mais de 20kg Essa caixa aqui, como vocês já viram no título, é um organizador, tá gente? É de tudo, você pode guardar tudo se quiser Mas a minha função, eu quis comprar ele pra me guardar maquiagem, tá gente? Porque a minha maquiagem está muito bagunçada Então eu comprei esse aqui, gente, no Mercado Livre Se o anúncio estiver ainda ativo, eu não sei se ainda tá ativo Eu deixo pra vocês aqui embaixo, tá bom? Se não tiver, gente, é só vocês colocarem no Mercado Livre Organizador MDF, tá? Que lá vai aparecer várias opções pra vocês Eu não sei nem por onde eu vou abrir, né? Eu vou baixar pra vocês olharem aqui, tá? Ele vem desmontado, como vocês podem ver Eles mandaram a colinha, agora que eu vi, olha que bom Vamos ver, gente, olha que legal, vem tudo numerado Aí você pode pensar assim Como que a Fabi, tapada desse jeito, vai montar isso? Eu também não sei, tá, gente? Mas a gente vai tentar montar junto, tá? Eles mandaram um vídeo pra mim, né? De passo a passo da montagem Então eu vou pegar o vídeo e vou tentar seguir, né? Fazer como eles estão fazendo no vídeo Pra tentar ver se eu consigo, tá? Então é isso, gente, eu vou lá Vou tentar montar, vambora Vambora Vou ter aqui pior do que eu tava, né? Eu já tava feia, agora, né? O cabelo tudo pra cima, com essa testona aqui aparecendo Gente, sério, eu passei muita, muita raiva A minha mão aqui, ó, tá machucada Cortei o dedo aqui também, ó Cortei e machuquei o dedo aqui também Assistindo o vídeo do rapaz, você vê assim Nossa, muito fácil, realmente, gente, não é difícil, tá? Eu tô falando baixo porque o Matheus já está dormindo Gente, agora é 12h35 da manhã, tá? E, assim, eu tinha desistido E eu ia deixar pro meu esposo montar, né? Mas meu esposo ali, coitado, quase não tem folga Trabalha direto Então eu sei que ele não ia ter tempo, né? Pra montar É muito detalhe, gente, muito detalhe Então eu não desisti Olha, gente, peguei o meu amiguinho Esse martelo aqui, gente Meu pai me deu ele há muitos anos atrás, tá? E eu tenho ele aqui em casa Só essa parte aqui que não serve pra nada, né? Mas essa parte aqui, ó Foi bem útil pra mim Aí eu peguei meu martelo, gente E comecei a bater porque Aquelas partes de encaixar Eu não sei, gente Se eu deixei ele próximo da parede que tem umidade Eu não sei se inchou a madeira Mas realmente a madeira estava um pouco mais larga do que a outra Então umas encaixavam, outras não Gente, eu montava Caia tudo Acho que vocês conseguiram ver aí, né? Algumas partes do vídeo Eu montava, desmontava Aí eu ponhava o meu peso em cima Pra poder encaixar a madeira E aí, gente Caia tudo Sério Eu quase chorei Mas como eu sou brasileira Eu não desisto nunca Aí eu fui pro módulo 2 E consegui montar Eu falei Então eu já montei o 2 Então eu vou montar o 1 de novo Mas eu montei o 2 com martelo Aí eu falei Então eu vou usar no 1 com martelo Aí, gente Eu comecei a montar Era acho que uma hora da manhã E eu batendo aqui Os vizinhos amanhã vão me ver na rua Vai começar a me xingar Mas eu tô nem aí Porque eu queria montar o negócio hoje E aí, gente É uma outra observação, tá? Se vocês forem comprar Essa cola que vem neles Esse potinho de cola não dá, tá? Não dá pra você montar ele inteiro Pelo menos eu reforcei de cola Pra poder não soltar, né? Ó, eu tinha essa cola aqui em casa Que eu tinha comprado há muito tempo atrás E tava aqui sem utilizar Gente, ó Meio litro de cola Ainda bem que eu tinha E já venceu Gente, venceu em 2016 essa cola Mas ela tá colando Que ela é a cola extra adesivo PVA Então eu acho que ela vai colar Mas não vencida, né? Olha a bagunça que está aqui No meu chão Agora, gente O que falta é só essas partes aqui, ó Tá? Que é o pé Aqui a divisão A divisão do meio E o tampo dela Aqui tem uma gaveta maior, né? Aqui tem uma que eu acabei de colar, ó Tá toda branca ainda dentro Então são Seis dessa grande E quatro dessa pequena aqui, tá, gente? Então, ó Já tá tudo montada Gente, é muito gostoso Muito gostoso montar as gavetas, tá? Dá uns Um barulhinho, sabe? Tipo uns É bem legal Na hora de vai encaixar isso aqui, ó Vai encaixar Fica dando uns barulhos bem crocantes, sabe? É muito gostoso Aqui é lixo, né? São os durex Dos módulos lá Que tava escrito módulo 1, não sei o que As numerações E agora vamos mostrar a parte principal Olha, gente Eu coloquei aqui atrás do sofá Essas foram as duas partes Que deram mais trabalho pra mim Que foi essas partes aqui, ó Que eu tinha falado pra vocês no começo Que não tava encaixando, ó Então, gente Eu também usei uma lixa minha de pé Que eu tinha ali na gaveta Eu lixei pra encaixar dentro dos buraquinhos, gente E bati com o martelo Porque não estava encaixando, gente Ó, mas agora eu consegui montar Agora eu vou fazer o que? Eu vou montar Colocar essa parte Vou colocar a divisória aqui no meio Essa parte em cima E depois do tampo Bom, gente Como vocês podem ver O organizador já está montado Eu coloquei aqui do lado dessa cômoda Gente, por falar nisso Essa cômoda aqui Ela é muito linda Quem deu essa cômoda aqui pro meu filho Foi a minha sogra, Leda Falar nisso Eu queria mandar um beijo pra ela Sogra maravilhosa Um beijo pra você, viu? Eu coloquei aqui do ladinho da cômoda Só pra vocês verem, gente Olha o tamanho disso Tem bastante gaveta, gente Deu trabalho pra caramba Pra montar Mas, gente Eu acho que vai valer a pena Vai caber bastante Tranqueirinha minha aqui E assim, gente Como vocês viram aí Ele vem cru, né? Vem esse MDF cru Então deixa aqui embaixo Nos comentários pra mim Se vocês acham Que eu pintou ele de branco Ou se eu pintou ele assim, ó Sabe? Passa um verniz Vocês me contem aí, tá? Eu deixei ele por enquanto aqui, gente Mas eu acho que vou deixar ele Do ladinho ali da cama Aquela sua roupa não estava ali, gente Porque eu estava gravando O vídeo da China pra vocês, tá? É porque, gente A casa aqui Já não tem mais lugar Pra colocar mais nada E eu não estou afim De desfazer daquele branquinho Que a minha sogra me deu também Porque eu gosto muito dele, tá, gente? Então eu vou ver Se eu consigo conciliar esse com esse Pra pôr todas as minhas maquiagens E tirar um pouco lá do guarda-roupa, né, gente? Porque, sinceramente É ruim, né? Você quer usar uma coisa E está no guarda-roupa Quer usar outra e está lá Então eu vou tentar organizar Então antes de finalizar o vídeo, gente Eu queria que vocês me falassem Se vocês querem um vídeo Eu organizando as minhas maquiagens Nesse organizador, tá? Deixa aqui embaixo pra mim Que aí eu mostro também Naquele outro branquinho lá Eu vou organizar nos dois E aí eu mostro pra vocês Como que ficou Aí se vocês quiserem esse vídeo Vocês deixam aqui embaixo Nos comentários pra mim, tá bom? Então, meus amores Muito obrigada por ter me acompanhado Aqui na montagem Aqui do meu organizador E esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Um grande beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau